Pessoal, a pavimentação asfáltica já passou do local chamado Corujinha, viu? A terraplanagem já passou daqui, o pessoal tá bem mais adiantado, tem sentido grande. Logo, logo a gente vê pavimentação asfáltica aí, né? De bem top, sentido do cujo. Aqui é o serviço que tá bem mais adiantado, beleza?